Por que chorar se o que vi ontem à noite você vem dizer, não lembra de você se agarrando feliz no final da festa? Se foi pra me provocar, só quero dizer, da sua vida faça o que bem entender Com o disfarce do que fez, aos pés de des, não lembra de nada Bebeu, passou da conta, hoje é página virada Enxuga o seu rosto e vai, se divertir Devia ter pensado mais, antes de se trair Agora quem está sem ninguém, pra te impedir Tá livre, leve e solta, é pra fazer, o que der vontade Enxuga o seu rosto e vai, se divertir Devia ter pensado mais, antes de se trair Agora quem está sem ninguém, pra te impedir Tá livre, leve e solta, é pra fazer, o que der vontade Tá livre